Entre o ir e vir de passageiros no terminal rodoviário de Campo Grande, transitam esses pequenos animais que, apesar do tamanho, são capazes de fazer um mal enorme, já que são transmissores de várias doenças. Os pombos que se alojam na estrutura metálica no alto do terminal, vez ou outra fazem voos rasantes por entre os passageiros. E onde tem uma aglomeração deles é porque ali tem restos de comida. Isso quando não é o próprio passageiro que, por imprudência, joga algumas migalhas. A situação vem sendo monitorada há tempos, uma vez que a situação já foi bem pior. O problema relacionado a pombos aqui na rodoviária de Campo Grande é tão grave que, inclusive, foi motivo de ação civil pública em 2013, movida pela Defensoria Estadual para o controle imediato da infestação. Infestação essa que, inclusive, na época, foi confirmada pelo CCZ. Em setembro do ano passado, a Vigilância Sanitária chegou a notificar a concessionária e a rodoviária, por pouco, não foi interditada. E para fazer o controle da proliferação é que a concessionária que administra a rodoviária tem se fazido valer de um método pouco convencional, mas que está trazendo resultados. Há pelo menos duas semanas, essas belas aves de rapina estão dominando o local e espantando os inquilinos indesejados. A falcoaria vem a ser a arte de criar e treinar a ave de rapina para a caça. E exige uma certa determinação do falcoeiro aí. Só pelo fato da ave estar lá na rodoviária, onde nós estamos prestando o serviço, todos os dias lá, o pombo já vê que aquilo lá já não é um lugar que ele possa mais estar lá diariamente, que lá existe um predador dele. Eduardo e Igor trabalham juntos e são os únicos falcoeiros em Mato Grosso do Sul, autorizados pelo Ibama para fazer esse tipo de serviço. Estes são gaviões popularmente conhecidos como asa de telha. Basta um deles se aproximar de uma árvore, que as outras aves fogem em debandada. Ela é uma ave feita para abater outras, né? Ela tem toda uma aerodinâmica apropriada para isso. Ele sabe que à noite ele vai ter mais chances de pegar o pombo, porque ele vai estar dormindo, vai estar distraído, então ele vai usar o alimento surpresa para capturar aquele pombo que está alojado ali na rodoviária ou em qualquer outro local. Essas aves de rapina são adquiridas de criadouros autorizados pelo Ibama. Só existem quatro em todo o Brasil. Em cativeiro podem viver até 25 anos. A ave, ela vem de um criador legalizado, então desde que a pessoa compre aquela ave com nota fiscal, pode manter. Não é aconselhável porque uma pessoa, para ter uma ave de rapina, ela precisa ter um conhecimento de falcoaria. Essa ave precisa ser treinada, exercitada, então não é qualquer leigo que vai poder ter um animal desse sem ter um conhecimento prévio. Para prestar o serviço, a gente precisa sim uma licença do Ibama. Existe uma licença para controle de praga nociva, que seria o pombo doméstico. Aí a gente vai no Ibama, abre um certificado técnico federal, faz todo um cadastro e aí pode prestar esse serviço. Na prática, os gaviões que na natureza atacariam para abater são treinados para apenas capturar os pombos. O trabalho é realizado durante a noite e a média de captura é de 7 a 12 pombos por vez. A ave sai do punho do falcoeiro e é capturada com vida. A gente faz a troca, dá uma recompensa para o gavião e em troca ele nos devolve aquele pombo. A gente depois passa esses pombos para um veterinário que ele vai fazer o abate de forma correta. E a gente tem toda uma equipe, desde falcoeiros, desde biólogo, desde veterinário, toda estruturada já para esse fim.